Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E vê se realmente o camarada, traz a imagem do camarada pra mim, Gisele Se esse camarada que vai aparecer na sua tela é o verdadeiro culpado, é o verdadeiro autor desse crime É, esse camarada que tá fantasiado aqui de abelhinha Vamos de outra informação, minha gente Porque os policiais do 14º, 5º, prenderam em flagrante um homem acusado de assaltar passageiros de micro-ônibus na Zona Leste de Manaus É, quem conta essa história é o nosso repórter, o homem do sapato azul, Vanderlei Modesto, na tela do Namira Estamos no 14º Distrito Integrado de Polícia O delegado é o doutor Cristiano Castilho Aqui é a central de flagrantes da Zona Leste de Manaus Tudo quanto é vagabundo pilantra, vem parar aqui Como é o caso do Iranildo do Nascimento Monteiro 20 anos de idade, garoto novo, podendo estar trabalhando, sabe porque a profissão dizia menino ladrão E o Iranildo? Ele é do Tancredo e rouba no Tancredo Ele, armado com 38, 5 munições intactas Fica fazendo onda na rua Assaltando, sabe quem? O pessoal do micro-ônibus Só que o pessoal da 14ª secou O tenente A 14ª secou Não me diz, Fosse Pega, não pega, pega, não pega Pegou essa celebridade aí, esse inimigo da verdade, praticante do mal Isso, ele já tem passagem aí pro tráfico de entorpecência O seu nome, tenente? Nildo Nildo, né? Isso Tenente, agora ele usava um 38? Isso, segundo os passageiros do ônibus, eram dois infratores, né? E todos os dois estavam armados E esse daí estava com 38 Mas os passageiros conseguiram render e tomar a arma dele e entregar no quartel do Cepia Leste Não deram carinho nele, não? Bom, aí ficou a carga dos passageiros, né? Gente, o pior de tudo é que quando um vagabundo desse pega um cacete da população A polícia tem que pegar ele, colocar na viatura, levar pro pronto-socorro e esperar ele ser medicado Fazer a maquiagem nele, pra depois trazer pra delegacia e apresentar ele em perfeito estado Durma com um barulho desse É o Brasil É o Brasil, onde o cidadão fica preso Dentro de casa, gradeado e o bandido solto, com 38 Meu amigo, vai comprar um 38 Vai comprar uma pistola, vê se você compra Não compra Mas o bandido, eu não sei que diabo é isso Que ele tem uma facilidade tremenda pra ter arma Muito obrigado, Tenente Ok Programa Namira As imagens são do Iserlon Shell Portagem moderna, modesto, homem do sapato azul para o programa Namira Ei Rapaz, eu gosto do Wanderlei modesto Eu quero saber de você, você concorda com o Wanderlei modesto? Como é que um camarada como esse, um bandido como esse, tem um 38, faz a festa, faz o que ele quer, o que ele quiser da vida ele faz E aí, o camarada como eu, como você, que somos trabalhadores, não tem direito de se defender Olha só Minha gente Denúncia? Olha, falando em bandido que tem acesso à arma, muito fácil Vamos aqui, no WhatsApp Bom dia Luiz, queremos mais polícias fazendo operação lá no bairro do Crespo, zona sul de Manaus Ontem meu filho foi jogar bola e viu vários homens armados de fuzil na cara limpa Hashtag Namira Minha gente A gente vai falar sobre isso? Porque eu já tô cansado, minha gente Eu tô cansado de dizer que todo dia, né Eu faço isso por você que tá em casa, porque você precisa ter voz Mas o que cansa, minha gente, de a gente falar que todo dia é da mesma coisa É incrível Como é que bandido fica em ruas principais, fica nas principais avenidas de Manaus Com arma, com fuzil e a polícia não vê nada Me diz, me diz baixinho, como é que isso acontece? Será que eles são mágicos? Na verdade aquilo é ilusionismo? É isso, será baixinho? Não Alguma coisa tá acontecendo Mágico Porque eu tenho certeza que se a polícia estivesse nas ruas Se as viaturas passassem em frente às casas Se o policial andasse onde há essas denúncias Isso não estaria acontecendo Todo dia nós mostramos aqui a apreensão de armas em Manaus E no interior Mas o que o Luiz tá cobrando aqui é que esse número possa aumentar Por favor, seu secretário de segurança, senhor Osmar Bonadis Vamos lutar pela sociedade Vamos lutar pelo povo de bem Vamos lutar pelo trabalhador Vamos lutar pelo estudante, pelo pai de família Que tá cada vez mais aprisionado dentro de casa por causa dessa bandidagem Traz aqui pra gente fechar o comentário dessa situação, traz a imagem do camarada Olha só Eu não sei você Me disseram que o Halloween é só em outubro É? Mas o camarada já fez a maquiagem permanente Tenho certeza que ele vai gostar de pedir doces Porque a travessura ele já cometeu É? A travessura ele já é um minuto a vez Meu amigo, vá com Deus, tá? Vá com Deus Que Deus lhe proteja E Alvaraz, meu povo Subindo o rio Olha o que aconteceu lá Um corpo de um homem com 43 anos Foi encontrado dentro do cemitério da cidade Apresentando várias perfurações O crime chocou os populares, sabe por quê? Porque a última vez que foi registrado um homicídio lá no município Foi em 2018 Isso mesmo, no ano passado Quem conta essa história aí é o Marcelo Macedo Nosso correspondente lá do Alto Solimões Traz ele na mira Bom dia Luiz Policiais militares do primeiro grupamento de Alvaraz Receberam informações de que haveria um cadáver no cemitério da cidade Imediatamente policiais militares Juntamente com a polícia civil Se delocaram ao cemitério da cidade Na rua Castelo Branco, no centro de Alvaraz E encontraram o corpo que estava sem roupas Apresentando perfurações no ombro esquerdo Fraturas e marcas de violência Evidenciando que se tratava de um suposto homicídio O último homicídio registrado em Alvaraz Foi em maio de 2018 O corpo identificado se tratava de Vicente Edmar De 43 anos de idade Que estava desaparecido há dois dias O motivo do crime ainda não foi descoberto A polícia ainda está investigando o caso O cadáver foi encaminhado ao hospital de Alvaraz De TV, Marcelo Macedo Para o programa Na Mira Obrigado aí Marcelo Macedo Um grande abraço para você e toda a equipe Lá do município de TV Olha só minha gente O município que o último homicídio registrado Teria sido em 2018 Se considera um município calmo Tranquilo É onde a pessoa pode andar na rua E de boa Né? E de boa Porque marginal é de boa Né? Aí o que acontece? Lá no cemitério de Alvaraz O pessoal diz o seguinte Que é ponto onde os usuários de drogas se encontram Lá para fumar um baseado Para dar uma cheiradinha na coca Né? E ficar lá doidão Viajando, ouvindo Bob Marley e tal Aí o que acontece? Não se sabe ainda o motivo Mas se o camarada Estava no cemitério Onde é ponto de usuários de drogas Né? Você é associado Eu não vou dizer aí que é Mas vale a pena investigar E já saber mais ou menos Como é que foi essa situação Né minha gente? Porque o usuário de drogas Ele não está nem aí Né? Quando ele tem que ir roubar Ele rouba Né? Nós mostramos aqui ontem O camarada que roubou a cafeteira da tia Para vender Para usar a droga dele Então o camarada faz tudo O que ele quiser Quando ele está doidão Né? E infelizmente isso está acontecendo No interior do Amazonas Tirando a paz da sociedade Meu povo É isso que acontece É essa a verdade Tá certo ou certo ou errado, Daniel? Tô certo ou tô errado? Tô certo? Tô certo Quase não mexeu aqui Vamos aqui no WhatsApp, meu povo Olha só, minha gente Estudo na escola Bernadette Socorro Trindade da Rocha Aqui no São José A droga rola solta na escola Estou indignado Porque ninguém toma uma atitude sobre isso O diretor fala que vai resolver E não resolve nada Ó, minha gente O que eu tô notando aqui É que o povo tá usando Hashtag na mira, né, baixinho? Baixinho, tu vai começar A colocar hashtag na mira Na tua foto no Facebook, tá? Todo mundo Rui também O Rui não usa muito o Facebook dele O Daniel Barbosa usa mais O Instagram também Então hashtag na mira Minha gente Eu falei aqui Que na zona leste de Manaus A situação é perigosa A situação é mais embaixo Né? Essa área aí É a área do nono distrito É a área do doutor Pablo O doutor Pablo é muito operante Sempre atuante Com os investigadores do nono DIP Né? E aquela se conta também Funciona muito, meu povo Então não custa nada Dar uma passada E averiguar direitinho Se isso tá acontecendo ou não O que é necessário É a gente colocar paz Né? E fazer que a pessoa de bem Possa ter o direito De ir e vir novamente Dois bandidos fortemente armados Assaltaram uma clínica odontológica Na zona leste de Manaus Na saída Os bandidos levaram uma moto E um funcionário da clínica Rapaz Minha nossa Traz aqui Eu quero ver essa situação Que coisa curiosa Traz pra mim Uma clínica odontológica Acaba de ser assaltada Aqui na Grande Circular O bairro Tancrelo Neves Os bandidos Não mediram o esforço Não respeitaram ninguém Bandido não tem coração Não tem sentimento Vejam o momento Que eles entram na clínica Armados com pistola E uma faca Rendem os funcionários Rendem os clientes E colocam em pânico Todo esse pessoal Aqui está o proprietário da clínica Que ainda está nervoso E que veio registrar queixa Porque os bandidos sumiram Desapareceram Qual é o seu nome? Paulo Roberto Paulo Roberto O que é que eles levaram da clínica? Cara eles levaram entre celular E dinheiro E o mais importante É a moto de um funcionário Que ele sobrevive Sobrevive com ela E ele está precisando Para trabalhar Está todo mundo assustado E a gente pede ajuda Quem puder ajudar Dar alguma informação A gente agradece Você estava lá no momento Mas como é que é Ficar na frente Dos bandidos Com arma na cabeça Com faca Como é que é esse momento? É um momento de muitas tristezas E de pânico Porque você vai para trabalhar E você tem filho Passa assim A qualquer momento Assim que você Não pode voltar para casa O cara botou a arma Na minha cabeça E é de muito pânico Que eu não desejo para ninguém Perdeu 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 não Fica na tua E se não Eu vou expocar a tua cabeça No momento Eu só pensei Em não reagir E fico observando Para todos ficarem calmos E só dar o que eles pediram Só isso Porque o bem material A gente consegue depois A vida não E um deles Estava bastante alterado Ameaçando Né? E aí O meu medo Foi de um deles De alguém querer reagir E eles Devolverem Diz uma coisa Eles estavam de moto Ou de carro? Eles entraram a pé Levaram a chave Do nosso funcionário Levaram a moto No momento Mas eles entraram na moto Eles entraram a pé Levaram a moto Para fugir Levaram o que? Levaram dinheiro? Levaram o dinheiro do caixa Levaram celulares Relógio E ameaçaram voltar Geralmente Quando os bandidos Vão praticar assalto Roubo Eles estão drogados Eles estão Para ganhar Para perder nunca O caso foi registrado Aliás Está sendo registrado Vai ser registrado Aqui No 14º Distrito Integrado De Polícia 14º CICOM Que é A central de flagrante Da Zona Leste A polícia Já está nas ruas Já vai para a rua Os bandidos Estão Solto aqui Na Grande Circular A qualquer momento A polícia pode colocar a mão Nesses bandidos Os policiais Da 14ª CICOM Do 14º DIP Não gravam entrevista Porque eles já estão Na investigação Mas Paulo Tenha certeza De que o programa Na Mira Com a audiência que tem Vai ajudar você Agradeço aí De coração aí Quem puder ajudar A divulgar A imagem Para pegar esses dois Vagabundo A gente agradece As imagens de Shell Reportagem de Vanderlei Modesto O Homem do Sapato Azul Eu vou agora Com a polícia Atrás dos bandidos Bora lá É revoltante gente É revoltante O funcionário O empresário Ser humilhado Dessa maneira Eu fico pensando O que passa Na cabeça Na cabeça Desses miseráveis Na cabeça Desses vagabundos No momento Que eles vão cometer Uma ação Como essa Eu fico com pena Sabe Eu fico com pena Porque O camarada Ele vai Para não perder Como disse Vanderlei Modesto Só que se ele perde E perde a vida Por tão pouco É por tão pouco Que o camarada Está fazendo isso aqui É por tão pouco Que eles se envolvem Na criminalidade É por tão pouco Que eles não estão Nem aí Se vão morrer Se vão viver Se vão tirar A vida de alguém Vou te dizer uma coisa Eu vou já mostrar A moto aqui E eu tenho certeza Que o povo Que está em casa Vai denunciar Mas eu quero Que denuncie Eu quero Que denuncie Né E eu espero Que a polícia Possa encontrar vocês Porque se a população Pegar vocês Meu amigo É isso aí O que acontece Porque se a população Pega vocês Talvez vocês não tenham A mesma sorte Que se a polícia Encontrar antes Tá certo meu amigo? Tá certinho? Por isso eu peço Se entrega antes Porque pode ser pior Para vocês E é com a imagem Desses camaradas Que nós vamos Para o intervalo E daqui a pouco Eu volto Não sai daí não É jogo rápido E aí Legenda Adriana Zanotto